Fala galera, estou aqui para falar sobre o curso de livros PLR do Wilker e quero dizer que foi um curso muito bom, tem sido um curso muito bom porque além da gente fazer o curso, a gente fica, a gente pode utilizar o curso quantas vezes a gente quiser, pode ver os vídeos, as aulas então o produto que ele manda para a gente, já para a gente ter uma base de como começar a trabalhar é muito bom, ele explica muito bem como é que a gente faz para trabalhar com os artigos PLR, os livros então tem sido muito bom e principalmente pelo fato de ele oferecer para a gente um suporte que é vitalício, então todas as vezes que a gente precisa conversar com ele precisa fazer uma pergunta, pedir uma ajuda, tirar uma dúvida ele está ali sempre disposto para ajudar, então Wilker, muito obrigado pelo curso parabéns e que todos que venham fazer o seu curso também tenham o mesmo sucesso que nós temos tido um abraço garoto, valeu